Música Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Como que eu sei Mais outra vez a presença meu vai lá Eu vou cantar com muita alegria Como que eu sei Mais outra vez a presença meu vai lá Eu vou cantar com muita alegria Como que eu sei Mais outra vez Como que eu sei Tchau, tchau.